Em vida, Islam Karimov foi cortejado por vários líderes mundiais. Um exemplo disso foi quando os Estados Unidos enviaram 300 veículos blindados de presente para ele e Vladimir Putin perdoou quase um bilhão em dívidas do Uzubequistão. Karimov se beneficiou por estar no lugar certo e na hora certa. Ele se tornou o líder do Uzubequistão em 1989 e aproveitou ao máximo a sua posição. Sua nação tinha uma fronteira de 135 quilômetros com o Afeganistão. Logo, ele estava em uma posição privilegiada de interesse tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Karimov alcançou o cargo de primeiro secretário do Partido Comunista do Uzubequistão em 23 de junho de 1989 e foi eleito o primeiro presidente da república apenas nove meses depois. Ele declarou o Uzubequistão como uma república independente e, no decorrer dos anos seguintes, Karimov assassinou manifestantes, cozinhou pessoas vivas e forçou crianças a trabalhar em condições de escravidão. Após o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, o Uzubequistão tornou-se um importante aliado estratégico para os Estados Unidos, de modo que recebeu apoio militar e econômico significativo do Ocidente. Durante todo esse tempo, Karimov estava aterrorizando o seu próprio povo e ninguém se importava. Durante um discurso presidencial na televisão, ele disse E isso realmente aconteceu. Foi constatado que Karimov foi pessoalmente responsável pela morte de mais de 200 pessoas. Na sua vitória presidencial, em 1991, houve indícios de fraude. E nas eleições subsequentes também. E assim, Karimov ia se mantendo no poder com facilidade. Durante o seu reinado de terror, o Uzubequistão esteve entre os mais fortes censuradores da mídia no mundo. Jornalistas, dissidentes, oponentes, políticos e ativistas dos direitos humanos foram presos em massa. Karimov usava rotineiramente a tortura para extrair informações e confissões e ordenava a prisão de qualquer um que se envolvesse em práticas religiosas e legais, no que equivalia a uma guerra contra o Islã. De 1991 a 2004, 7 mil cidadãos foram presos sobre o argumento de que eles eram extremistas islâmicos. E ele até proibiu que o chamado muçulmano à oração fosse transmitido no Uzubequistão. Uma de suas piores ações foi ordenar o tiroteio de manifestantes desarmados em 2005, onde cerca de 1.500 pessoas foram assassinadas durante o infame massacre de Andijan, em 13 de maio. Há inúmeros relatos de Karimov também ordenando a execução de prisioneiros sem julgamento. Mas a sua saúde começou a piorar e aos 70 anos, no dia 2 de setembro de 2016, ele morreu depois de sofrer uma parada cardíaca. Si é svolta a Samarkand, a cerimonia funebre do presidente do Uzbekistan, Islã, Karimov. Migliaia de pessoas se são riversadas a Samarkand para seguir a função da necropoli de Shahidzinda, onde também os genitoris de Karimov foram sepoltados. O nome do complexo significa imperatório vivente, em linea com o conceito de poder que havia o defunto presidente ininterrottamente ao poder. Da 1989, nessuna sepultura é stata efetada no complexo depois do 77, mas por seu primeiro presidente, o país, decidiu fazer uma exceção. Um tappeto de rosa e branca é acoperto da tomba de Karimov. Os visitadores foram foram autorizados a aproximar-se em pequenos grupos e foto e video foram 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 proibidos. Le strade adecentes são foram foram cobertas da pedra de rosa. Às cerimonia, eles foram presos parte dignitária de uma vinhada de países. Para a russa era presente o primeiro ministro Dmitry Benviedev. Outros capos de Estado têm preferido não participar à lesequia de um homem acusado dalle ONG de todo o mundo de não rispettar os mais basilari direitos humanos. Agora o tema central é o tema da successão.